Aí gente ó, vocês que não conhecem, ó, vocês que não conhecem é uma boca da traíra, esse corpo aqui não é dessa aqui não, a outra tá aqui, as postozinhas aqui ó, então, muito cuidado, imagina pegando o seu dedo lá quando for pescar, rasga na hora tá? Porque o dente é muito afiado, e na ponta da linha que você for pescar, você tem que pôr um araminho, senão ela corta a linha na hora também, ó, ela corta a linha na hora, e aí traíra, você, ela até mexe o movimento com a boca, ó, e aí traíra, como é que é, gostou de vir pra nova casa? É? Vai pro prato agora ou não vai? Agora ela vai pro prato, então fica a dica aí, cuidado quando for pegar esse bicho, tá? Ó, cabeça aqui dá pra comer também, dá pra comer, corta direitinho, se tiver várias faz uma moqueca, se não tiver corta ela frita, frita também, tá bom? Fica a dica aí pra todos, muito cuidado hein gente, quando for pescar, porque esse dentezinho aqui, corta a linha também, então por isso tem que pôr um arame, um anzol, depois o arame, entendeu? Aí sim Tchau 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 Tchau